Oi amorzinho da vida, tudo bem? Vamos hoje de makes, makes da dona abelha rainha, que a gente se ama né amiga, a mãozinha E hoje nós vamos estar testando todas as sombras líquidas, testando não né, porque só tem dois olhos aqui Mas eu vou estar mostrando pra vocês em swatch também, falando de todas as sombras líquidas da abelha rainha Se eu não me engano eu gravei um vídeo aqui mostrando algumas, mas hoje minha filha nós temos a coleção completa dessas sombras líquidas da abelha rainha Então já deixa o likezão do amor se você gosta da abelha rainha minha vida, se inscreve no canal também Tem uma playlist pra você minha amiga que é revendedora, que tá conhecendo agora a marca, que eu tô acabando de conhecer, tô amando Se inscreve meu amor, fica por aqui que tem uma playlist de coisa, tem virtudes de caixa, recebidos, maquiagem, tudo pra dona abelha rainha Então se inscreve, fica por aqui e vamos começar Bom, hoje o vídeo é especialmente testando três deles, três das sombras que eu ainda não testei Que quem me enviou foi a Neia distribuidora, vejo Neia sua maravilhosa, cheirosa A Neia ela é revendedora e distribuidora aqui em São Paulo, ela atende a região toda de Guarulhos Guarulhãos? É a Neia distribuidora, tá? Ela atende toda a região de Guarulhos e região de São Miguel Paulista Mas junto com ela, nós temos quem? A Marciele, que atende a região de Porangaba E a Cíntia Multimarcas, que não para, que atende aí a região aí de São Paulo Ela vai em todas as estações que vocês quiserem, ela entrega pra você a mercadoria Abelha Rainha, tá bom? O link dessas linhas estão todos aqui embaixo A Sully, eu sou da Zona Leste de São Paulo Temos aí a Cíntia distribuidora que pode levar pra você Sully, eu sou de Porangaba ou região Marciele, Sully, eu sou da Guarulhos, sou São Miguel É a Neia distribuidora, tá bom? Então os links dela são todos aqui embaixo, tem gente pra todas as regiões É só vocês realmente entrarem em contato E a Neia me mandou essas três cores aqui, ó, no último recebido Que eu vou estar fazendo um swatch Aliás, eu vou estar testando com vocês, né? Deve que você faz essas cores mesmo que ela me mandou A Neia, ela me mandou aqui da última vez O prata, o marrom e o dourado Eu acho que foi esses três, gente, tá? Que eu não testei ainda Então eu vou estar fazendo um swatch com vocês Vou estar fazendo um olhinho aqui também Usando esse marrom, que eu tô doida pra testar ele, ó Então eu vou estar fazendo um olhinho com ele E mostrando pra vocês aqui os outros, tá? Dourado e o prata Aí depois eu faço um swatch com todos eles aqui no meu braço, tá bom, amiga? Porque já tem vídeo desses outros três aqui, ó Nós temos aqui o cobre O pérola, que eu amo usar com o iluminador E temos o rosê Já tem vídeo deles no canal Então por isso eu não vou testar todos com vocês Mas eu vou fazer um swatch de todos Pra mostrar cor e textura, tá bom? E já tenho dois olhos, né, amiga? Vou fazer um milagre aqui Na campanha nova, na campanha outubro, novembro e dezembro Campanha 4, que é essa capa maravilhosa Tá começando, ó, eu amo Tem muita coisa boa nessa campanha Aqui na página 153 Nós temos a sombra líquida Que fala aqui que ela tem um acabamento metálico Tem mesmo E uma alta cobertura Tem sim Quando eu testei da outra vez Que eu fiz vídeo resenha Deve estar aqui na playlist Eu mostrei a fundo pra vocês Que ele é uma sombra Que ele seca na hora Ela não é, graças a Deus Não é aquela sombra líquida Que fica grudando a palpebra na outra Gente, eu odeio Que ela fica com aquela marcação Coisa horrível Não fica Não fica Ela seca Ela seca Se passou Se for que vocês fumam mais, fuma logo Porque você passou Ela já começa a secar Então foi uma coisa que eu amei Porque eu detesto a sombra líquida Que fica pegando Grudando Aquela meleca no olho Não dá pra mim Então ela realmente tem uma alta cobertura Acabamento metálico, tá? De R$24,99 Ela está por R$17,99 Cada um E eles tem 2,6ml de produto Aí tem a cor pérola Que é esse daqui Que eu amo Uso ele como iluminador também Temos a cor cobre Também que é muito bonito Temos também a cor prata Esse daqui, ó Lindo Marrom Que é esse que a Neia me enviou, ó Marrom O dourado Que a Neia também me enviou Outro louco pra usar ele E temos o rosé Que ele é bem bonitinho, olha Bem lindinho Usaria ele até como batom Porque ele é muito bonito Acho que eu vou fazer isso, gente Vou então usar tudo isso daqui Você sabe? Bom, então Nós vamos testar agora De início Que a gente não testou ainda Que vai ser Esses três aqui Que a Neia distribuidora maravilhosa Me enviou, tá? Vou pegar aqui meus pincéis Vou pegar o marrom Ó, marrom Vamos ver aqui a textura dele Do marrom Olha que bonito Eles são muito bonitos E vai secar super rápido Vocês vão ver Daqui a pouco ele já seca Eu vou pegar ele E vou tentar colocar aqui Tudo na pálpebra Ó Eu gosto muito Desse tom de marrom Na minha pele Olha, fica bem bonitinho Ó Eu vou tentar Esfumar ele Que eu não lembro Mas eles esfumado Como que fica Tá? Eu vou subir um pouquinho Aqui, ó Assim Vou pegar um pincel E vou tentar Esfumar isso daqui Tudo Ó Vou pegar a bordinha Aqui, ó E vou tentando Esfumar isso daqui Já tá secando Tá vendo que deu uma marcada ali? É porque ele já tá secando Então tem que vir rápido Ó Eu subi um pouquinho Só pra vocês poderem ver melhor aí Ele Ele já secou, gente Por isso que eu falo que tem que vir rápido Porque ele seca muito rápido Ó Olha Ah, é tão bonito esse brilho, gente Eles são todos metálicos, tá? Todos Todos metálicos Que eu acho muito bonito Olha só Ó Tá vendo? Coloquei em tudo ali, ó Dei uma subidinha Uma esfumada Eu vou tentar limpar aqui, ó Mas eu acho que não vai limpar, não Porque ele já secou Vou colocar o dedo aqui Pra vocês verem, ó Tá vendo? Ele não transfere Já secou, cara Seca muito rápido, ó Dedo limpo Ó Já secou Não transfere Ele fica seco na pele Olha que bonito que fica Lindo, cara É muito bonito É que aqui ele ainda tá molhado Aqui no final, ó Mas aqui no começo ele já secou Olha só Não sai nada, gente Vou pegar um dedo limpo aqui O dedinho tá limpo Ó Não sai produto Ele fica seco real Então é isso que eu gostei nele Sabe? Porque ele não fica pegajoso Grudando uma pálpebra na outra Porque eu tenho pavor Dessas sombras líquidas Que ficam grudando uma pálpebra na outra Gente, é muito feio, né? Aquela marcação horrorosa Esse prateado aqui do lado Esse prateado aqui, gente Eu não sei onde eu vou colocar ele Acho que vai ficar esquisito, né? Eu sei que o dourado Vou pegar esse dourado aqui E vou tentar colocar aqui embaixo Pode ser que não vai ornar, tá? A maquiagem Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo O produto Ó Vou tentar colocar aqui embaixo Um pouquinho do dourado Olha só Vamos ver alguma coisa? Eita, caguei tudo Peguei a cotonete rápido Porque ele seca Dá uma batidinha assim Eu acho que o dourado Vocês não vão conseguir ver muito bem daí, não Que é só aqui embaixo Eu acho que ele ficaria bonito na pálpebra Ó É amiga assim Eu acho que não vai rolar o dourado aqui embaixo Não é pra vocês verem muito bem ainda aí, né? O dourado Deixa eu pegar um pincelzinho pra tentar esfumar ele Mas se eu esfumar agora que vai sumir mesmo Ó Na pálpebra ele deve ficar lindíssimo Olha Não dá pra ver muito bem Aqui embaixo Aqui na pálpebra ele ia resolver Ele ia aparecer mais Deixa eu ver se combina Aqui no canto Assim Vem esfumando também Ele é ótimo Porque ele seca Muito rápido Olha só Assim Lindo Vou colocar aqui pra vocês também no dourado Pra vocês poderem ver como ele é Ó Bem lindão Esse aqui é o dourado Tá vendo? Lindo, lindo, lindo E temos também Enviou o prateado Tá? Eu não vou conseguir colocar ele aqui no olho Porque Não tem onde colocar Né? Ó Só vou fazer aqui o suorte mesmo Do prateado E aí eu vou fazendo aí na No mês Makes Usando eles Tá bom? Olha só o prateado É bem prateado mesmo É prateado real Né? Lindo, lindo, lindo também Não sei se eu usaria ele como iluminador Vamos ver se dá certo como iluminador O prateado Olha eu fazendo caca Não sou sem um espelho É, gente Não, acho que não Como iluminador Eu não sei se eu usaria não Esse Ele é bem prata mesmo Sabe? Ele é prata, prata, prata O que vocês acham aí? Dá certo como iluminador? Vocês acham? Ó Eu acho que não Porque ele é muito prata Esse daqui dá, ó Esse pérola aqui Dá pra fazer como iluminador Porque eu uso ele como iluminador Muitas vezes eu uso ele como iluminador Mas o prato já não usaria não Tá vendo? Que ele fica bem prata mesmo Então não usaria não Mas ele é lindo, ó Ele na pálpebra também deve ficar muito bonito Então usei aqui o marrom No olho Como vocês viram Ficou bem bonito Vou colocar no outro já já O dourado eu coloquei aqui embaixo Rente a linha d'água Mas ele não apareceu tanto Então eu acredito que ele fique muito bonito Na pálpebra também Mas tem um swatch dele aqui Ó, tá vendo? Que ele é bem dourado mesmo Bem bonitão E o prato que a gente também fez um swatch aqui dele E colocamos aqui Vou tentar como iluminador Mas em mim eu acho que não rola muito não Tá? Não gostei tanto Acho que o pérola fica melhor como iluminador Mas na pálpebra Uma maquiagem e tudo mais Vamos ver aqui na sobrancelha Embaixo da sobrancelha Como é que fica? Pera aí Pera ainda Embaixo da sobrancelha Vamos ver se ele fica bom Ó Como iluminador de sobrancelha Ai, ficou lindo, gente Não ficou não Como iluminador de sobrancelha Eu amei Olha que bonito E secou Já secou Ó Já secou Seca muito rápido, cara Sério Olha que bonito Gostei dele Gostei dele pra iluminar a sobrancelha Então eu achei uma imagem de uma função Pra esse prato aqui Caso você não goste dele Na pálpebra toda Que deve ficar muito bonito também Ele serve aí como um iluminador Pra sobrancelha Que por sinal ficou muito bonito Amiga Bom Aí nós temos aqui, né Como vai pro momento Que eu vou fazer um swatch de todos Esse daqui que é o rosê Eu quero passar o rosê na boca Calma, esse dá certo Gente, com o batom Pera Ó Minha boca tá descascando Pra variar Nunca venço Esses descasques Fica bonitinho também Só que ele seca rápido Então tem que passar logo Eu tenho que vir contornando E esperar ele seca sozinho, sabe Sem fazer aquele negócio com a boca Ó Vou colocar aqui também Tô passando mais pra vocês Poderem conhecer as cores Mas também não quer dizer Que eu não usaria Eu usaria sim Esse batom na boca Olha que bonito Esse batom não Essa sombra Na boca Porque ela ficou bem bonito Ela só é difícil De acertar assim De contornar Ó Fica um pouco de falha Mas ela é sombra, né gente A gente tá querendo fazer arte Esse aqui Eu achei bonito Ela como batom também Ah, vocês gostaram Dela como batom? Comenta aí embaixo, amiga Vou fazer um swatch dele aqui Esse daqui é o rosê Ó Vou colocar aqui embaixo Pra vocês poderem ver Olha que bonito Ele é bem rosinha mesmo Bem bonitinho Ó Eu passei na boca, né? Pra gente poder ficar testando De alguma forma Além de colocar no braço Amo esse rosê Já fiz maquiagem com ele Aqui no canal Tá aqui na playlist Da Abelha Rainha E temos também O cobre Ó Ele é muito lindo Esse cobre Eu também já fiz resenha dele Vou pôr aqui o cobre Ó Ele é muito bonito Gente Muito bonitão Olha Brilha muito Super lindo Ele não tem nada a ver com dourado Tá vendo? Ó Porque ele é diferente do dourado Linda esse cobre Eu também amo esse cobre E temos o que eu mais uso Na verdade Que é o pérola Que eu uso ele de muitas formas Como iluminador Como sombra Então eu amo esse pérola Porque ele é bem clarinho Ó Tá vendo? Ele é bem pérola mesmo Bem clarinho Bem lindão Então eu adoro ele Pra usar como iluminador Ele fica muito bonito Como iluminador Aí vem com o dedo Assim mesmo Ó Fica lindo Como iluminadorzinho Ó Olha a diferença do prata Vocês estão vendo alguma diferença? Esse daqui ele fica mais sutil Fica mais Bem iluminador mesmo Ixi Manchei Ó Vai ficar bem bonitinho Como iluminador Gosto muito Também gosto muito dele aqui embaixo Também Ó Igual coloquei o prata Eu também gosto dele aqui Ele também fica bem bonito Aqui embaixo da sobrancelha Ó Eita Eita Coloquei muito Olha só Fica bem clarinho também Embaixo da sobrancelha Só coloquei muito, né? Exagerei Demais Mas é pra vocês poderem ver Ó Aqui tá com prata E aqui tá com O pérola Então você vê que o pérola Fica mais forte Fica bem pérola mesmo Né? Ó Gosto muito desse pérola Muito do bonito também Olha aqui Todas as cores Dois, quatro, seis Outras sombras líquidas Da abelha rainha Pra né? Distribuidora Maravilhosa Ó Todos lindos Tons maravilhosos Que eu amo Vou terminar aqui Esse olho aqui Vou fazer igual eu fiz aqui E já vou Não, Taminga Olha aqui como é que ficou o olho Né? Fiz aqui o outro olhinho Coloquei o marronzinho E o dourado embaixo Ó Mas o dourado não aparece tanto Ela apareceu mais aqui mesmo No swatch, ó Tá vendo? Que ele apareceu mais aqui E pronto, amiga Estão aí todas as cores Maravilhosas Nas nossas sombras líquidas Da abelha rainha Se você gostou Não esquece, amiga De deixar o like do amor, né? Descrever aqui no canal Vai vir muitas outras makes Usando esses produtos Porque são produtos Que eu tenho que testar A fundo com vocês Então quando eu vou estar Com vídeos de make Coloca a sugestão aqui embaixo Qual cor que vocês querem Que eu use na próxima vez Na pálpebra Seu dourado Seu prateado Coloca aqui embaixo Nas sugestões De vídeos Com essas maravilhas Dessas sombras líquidas Aqui da abelha rainha Tá? E é isso, meu bem Um beijo No coração maravilhoso Cheiroso Que eu adoro tanto E a gente se encontra No próximo vídeo Eu te encontro também No meu Instagram Pra gente conversar mais por lá Tá bom? Beijão E até lá Tchau 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 Tchau.